Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Não repare essa cara, mas é vida real gente. Eu vou gravar pra vocês, né? Comprando as coisas. Não vou deixar passando a voz porque tinha música lá na loja. Então, a Isadora tá animada. Vou gravar. O Leandro gravou um pouco ele fazendo o bolo, mas bem pouco mesmo. E todo mês é ele que faz, tá gente? Ele trabalhava na confeitaria lá do hotel, então ele já sabe melhor do que eu. Então, é isso aí. O mês necessário, o quinto mês necessário dessa menina que tá ali bagunçando. Foi o tema do Bob Esponja, porque o Leandro é fã, né? Então, a gente tá dividindo assim. Os personagens que eu gosto e o que ele gosta, né? Então, esse mês passado foi Mônica que eu gosto. Esse mês é o dele, Bob Esponja. O mês que vem vai ser meu. O mês que vem eu acredito que eu vou fazer o da Branca de Neve. Eu já comprei duas roupinhas. Eu comprei da Chiquinha e da Branca de Neve. Aí eu vou ver qual dos dois eu vou fazer, tá bom? Então, vamos deixar de papo. Vamos assistir o vídeo, vamos dar muito like. Se inscrever se não é inscrito. Comentar. É muito importante o seu comentário. Que você compartilhe com alguém, pede pra assistir. Assiste todos os vídeos do canal, que eu preciso chegar a 4 mil horas assistidas pra eu poder monetizar o canal. Então, eu sempre deixo aqui nos cards. E no final do vídeo, eu deixo uns vídeos pra você assistir, tá bom? Então, vai lá, dá um tour pelo canal e maratona nos vídeos pra poder me ajudar. Falta pouco, gente. Então, eu conto com a sua ajuda. Então, bora pro vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pequeno, quebrada. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! aqui ó, são bem pequenininhos, se eu precisar eu recorto, aí essas imagens dos maiores eu vou colar aqui, como eu falei, ex adora, mas eu não tô achando a cola, eu vou procurar daqui a pouco, aí eu colo, ó o número 5 que eu imprimi na sulfite como fica, ó, aí depois eu vou colar numa folha mais, pra ficar, aqui ó, esses aqui que estão no papel fotográfico qual a diferença, e olha a diferença da cor, ó, que é sulfite, e menina, tem que trocar de roupa, que golfou tudo, esse controle ali é o dela, esse aqui é o nosso, falei, eu também tenho meu controle, mordedor, E aí E aí Bom, gente, olha só, eu vou colar aqui, ó, nessa folha de baixo amarela, e depois eu vou recortar, ó, aí esses outros dois aqui, Patrick e o Bob, eu vou colar na azul, tá? Não vou filmar não, mas daqui a pouco eu volto com ele pronto. Prontinho, ó, ainda sobrou esse pedaço, ó, de cada cor. Agora eu vou colar isso aqui nos palitinhos. Bom, gente, esse é o look dela, tá? Aqui aprontando, ó, o plástico da roupa. Pode deixar aqui. Aí veio essa de lá assim, ó, ó, ela ficou apertada na cabeça dela. Então eu vou usar esse amarelo, o que combina, né? Foi o Leandro que escolheu essa roupinha, ela achou mais bonita preta do que comprar amarela. A bota eu só vou pôr pra tirar foto, tá? Porque tá calor, não vou deixar ela de bota, não, na hora da festinha. E aí, meu bici, você tá em uma bagunça dessa cama? Pronto. Comprou no Mercado Livre, tá, gente? Aí o preço eu não sei quanto foi, não lembro, eu vou deixar passando aqui. Aqui ele comprou esse, comprou mais dois, que foi dos próximos meses versados, aí eu não sei quanto que foi, não sei se foi 34 ou foi 44, não lembro. Mas eu vou pôr aí na tela. Estamos aqui na tentativa da foto, ó, fiz o número 5 com esponjas. E tem uma bebê aqui, que tá tentando tirar a bota. O nenê é sem vergonha. Ih? Adora. Cadê minha princesa? Olha pra mamãe. Mamãezinha. Isadora. Cadê o sorriso? Cadê o Bob? Pega ele. Pega o Bob, nenê. Isadora. 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 Glú, glú, glú. Ei. Isadora. Ah! Olha pra mamãe. Nenêzinha. Cadê o bebê? Cadê? Eita, agora bagunçou tudo. Parabéns pra você nesta data querida. Tá quase pronto. Oi, Isadora. É. Vem. Vai tirar as fotos. Vai tirar as fotos. Tá dozendo para ela. Vai deixar limpar, ela fica com o véio. De novo, pô. É, ela tá maravilhosa Ficatinho Parabéns pra você Dança da ta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Dança da ta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Então como é que é? É fico É hora É hora É hora É hora Ah que delícia Cadê? Eita que bolo gostoso Isadora 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 Aqui Papai Aqui Quem fez esse bolo gostoso? Isadora Eita Eita Isadora Aqui ó Eita govô Eita bebê Que bagunça Eita Eita bebê Só não pode comer Viu Não pode comer não Vai Isadora Não pode beber não Não pode beber não Oi 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 Isadora Isadora Tá bom Vamos tomar banho É É Eu falo É pessoal A gente esqueceu de finalizar o vídeo Fala assim Muito obrigada por assistir A cara dela Fala um beijo E até o próximo vídeo Fala Ela gosta Nessa data Que Fala Tchau 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 Tchau